E você viu agora no bloco anterior, aquela história que comecei a contar pra você, um caso que foi registrado em Potirendaba, um caso absurdo, realmente, uma cidade pacata, muito tranquila, tá todo mundo assustado, uma cuidadora de idosos foi torturada por bandidos que tentaram roubar o cofre que eles achavam que tinha na casa onde ela trabalha. A repórter Melissa Alcântara tá lá na cidade, tá conversando com a vítima desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, ótimo dia pra você, como não poderia ser diferente, a vítima tá muito assustada ainda, né? Bom dia a você, Casa Grande e a todos que nos acompanham, tá bastante assustada, bastante machucada também, ela tava contando aqui, foram mais de 20 minutos em poder desses bandidos e eles ameaçando a cuidadora, dizendo coisas horríveis pra ela, xingando a todo momento e acabaram cortando ela em muitos locais do corpo, queimando, inclusive, o rosto dela, que a gente já mostrou. Thelma, foi um momento de terror pra você, foi isso mesmo? Foi uma tortura, né? Que eu só achava que eu ia morrer, né? Então veio a morte na frente naquela hora, né? E em nenhum momento ele esteve, um deles teve piedade de mim, né? Queria só me torturar, me torturar pra saber onde tava o cofre e a joia. E não tinha nada disso, não tem aqui nada disso. E ele ficava me torturando pra me entregar onde tava. Aí eles viram que não tinha o cofre nem a joia. Aí é onde que ele decidiu também até cortar meu seio. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele não fazer isso, mas nisso já tava fazendo um monte de... A Thelma tá bastante emocionada aqui, bastante abalada. E eu vou pedir pra ela mostrar, Thelma, vira o rosto aqui, foi onde ele queimou mais fortemente com a faca. Mas do outro lado também tem um queimado, você pode virar o rosto pro outro lado. Que é o lado, inclusive, que tá o corte, casa grande, na orelha. Que ela teve que dar alguns pontos aqui. E além da orelha, eles cortaram, também fizeram um risco com faca na perna dela. E você disse que eles ficavam tentando furar você? E o que eles ficavam tentando fazer? Me furar eu. Aí na hora que ele... Que eles... Queria assim... Ele ficava me torturando pra me falar do cofre. Aí depois foi onde que ele pegou. Depois dele ter cortado, cortou minha orelha primeiro. Aí depois ele, como eu falei, ah... E aí ele deu uns riscos na minha perna e começou a bater na minha perna com a ponta da faca. Aí nisso, ele pegou e mandou acender o fogo. O fogão a gás e colocou a faca dele em cima. E nisso que a faca tava pronta, já quente, ele colocou no meu rosto. Aí depois eu gritando, ele não deixava eu gritar e falava que era pra eu ficar quietinha. Senão eles iam me matar. Aí ele pegou e me contentou com isso. Depois mandou tirar o meu bico do seio pra fora. E fez um cortinho no bico do meu seio, porque ele queria cortar mesmo. O meu seio é minha língua. Ele falava que ia cortar o bico do peito. E, Thelma, como é viver essa situação? Nesse momento, o que passava na sua cabeça? O que você pensava? Morrer, ficar, não ver mais minhas filhas, minha neta, não ver mais minha mãe, meu pai, não ver ninguém. Embora, assim, sem dar tempo de, ao menos, despedir de alguma deis. É isso daí, pensei, a morte, só a morte. E a Thelma tava contando, Casagrande, que isso aconteceu ontem e hoje ela já tá aqui trabalhando, porque ela tem um carinho muito grande pelo senhorzinho que ela cuida, ele já tem mais de 80 anos. E ela que fica aqui todos os dias com ele, ele não teria com quem ficar, por isso ela veio. Mas não tá sendo nada fácil, né, Thelma? Não, ontem eu precisei tomar remédio, né, calmante pra mim dormir e hoje eu tô aqui, um pouco ainda adopada e por causa do seu vó divino, porque não posso largar ele sozinho, né, mas não tá sendo fácil pra mim, nem um minuto, ficar aqui, nesse lugar. Tá certo, muito obrigada pelo seu depoimento. Tá aí, Casagrande, mais uma situação de violência em uma cidade pequena aqui da nossa região, no interior, que a gente não espera de jeito nenhum registrar um fato como esse. Voltamos com você. Eles têm informação sobre a prisão dos suspeitos que fizeram isso? Tem alguma informação de pista sobre eles? Não, nenhuma, Casagrande. A Thelma, inclusive, contou pra gente que dois dias atrás, que foram dois rapazes que vieram aqui, um encapuzado e outro de cara limpa. Esse de cara limpa, dois dias atrás, esteve aqui por perto, perguntando se o patrão dela, ele tinha dinheiro, se tinha cofre, se tinha isso, se tinha aquilo. Ela ficou assustada, com medo, foi até a delegacia, tentou registrar um boletim de ocorrência, mas foi informada que só com essa situação nada poderia ser feito e dois dias depois, olha só o que aconteceu. O detalhe é muito estranho que o boletim de ocorrência que foi registrado não traz detalhes. Esses detalhes que nós mostramos agora aí pra você, do depoimento bastante emocionado dessa vítima. Vamos atrás aí da polícia, Melissa, tentar trazer alguma informação sobre esse caso, e eu vou atualizando pra você que tá em casa nos próximos dias. Obrigado pela participação e desejo aí calma e boa recuperação pra essa jovem que, graças a Deus, continua viva. É disso que a gente espera aí que ela consiga se recuperar da melhor maneira possível. Obrigado, bom trabalho pra vocês. Obrigado, bom trabalho pra vocês.